Oh my god! You know, I'm very, very happy to be here in Brazil. Oh, the Brazilian people is so warm, so cute. Oh, I love Brazil. Sabe? Essa é a Donna Summer falando. O convite para participar desse lindo projeto do livro Elas surgiu para mim de uma forma inesperada, com uma grande surpresa e também com uma sincronicidade de vida. É um livro que reúne 70 artistas, mulheres lindas, colegas e outras ainda que não são minhas amigas nem colegas, mas que estão reunidas para que possam também representar outras artistas de outras décadas, trazendo glamour, beleza, força das mulheres. E o mais bacana desse projeto é que todo o objetivo dele, o prazer que a gente sente, esse glamour e essa força é voltada para que as pessoas também se sintam acolhidas, se sintam acalentadas, porque nós estamos fazendo tudo isso, uma equipe grande que está aqui em prol de uma questão muito maior. São dois irmãos do sul do Brasil, João e Miguel, que lamentavelmente nasceram com uma diferença, né? E essa diferença é a atrofia medular espinhal, que a forma mais comum é degenerativa, não tem cura. Então, esse livro, que nós todas estamos participando, é para que possamos, com a vendagem dele, tocar as pessoas e toda a verba, toda a renda vai ser destinada para esses irmãos. Ter sido convidada para representar a Dana Summer foi algo, e é, muito especial para mim. Quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava no staff artístico de um hotel em Porto Rico. E muitas pessoas, quando me viam, falavam dela para mim. E eu falava, imagina, no way, né? O tempo passou, as coisas passaram, os desencontros e desencontros, e aí aconteceu essa sincronicidade. É muito interessante e gratificante. Eu a achava tão maravilhosa que eu falava assim, imagina que eu sou parecida com ela. Eu nunca passou pela cabeça de eu ficar tentando imitar, sabe? Eu nunca viê. Eu nunca viê. Eu nunca viê. E aí Eu nunca viê. Legenda por Sônia Ruberti